Bom, conforme a humanidade vai avançando e ganhando mais dinheiro e vai ficando aí sem coisas pra fazer, a gente vai tendo essas ideias loucas, né, cara? A gente tá com ideia louca aqui, que é muito parecida com ideia muito louca que tá rolando na Arábia Saudita, que, na verdade, eu acho que a galera já começou a construir. Quem não lembra aí do The Line, que é aquela cidade lá, e um prédio vertical, na verdade, na horizontal, de uma ponta a outra, mais de 200 quilômetros de prédio, que a galera quer meter, sei lá, 4 milhões de pessoas. Tô vendo essa parada aí, velho? Eu lembro, esse vídeo fez sucesso aqui no canal. É, fez sucesso, mano. E, cara, essa parada é real. Os caras estão realmente construindo isso aí no meio do deserto, lá na Arábia Saudita. Estão fazendo agora. Inclusive, cara, teve muita gente que comentou nesse vídeo aí que essa é uma ideia ruim, cara. Porque, basicamente, ela não tá ajudando em nada, né? Sim. Ela tá criando mais problema do que resolvendo problema. Então, tem esse perigo aí de algumas super ideias aí que estão rolando no mundo aí de como resolver problemas das cidades e tal. Na verdade, serem só uma ideia ruim que um bilionário obrigou as pessoas a colocar em prática. Que é muito caro, né, cara? Eu não sei quanto que... Mas acho que tava na casa dos bilhões de dólares aí essa ideia do The Line. Só que junto com essa ideia, cara, tem outra ideia que faz mais sentido. Acho que seria mais fácil também de fazer. Só que é do outro lado do mundo. Que é o problema do Japão que a gente vai entrar aqui agora. Vamos lá. Cidade flutuante. Japão cria a Arca de Noé, futurista, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade dos caras lá, né? A galera do Japão tem muito essa ideia do imaginário de que tudo vai se destruir, né? Por isso que tem o Godzilla. Sim. Pior que a verdade, cara. Essas culturas do Japão, né? Exatamente. Aí, os caras continuam aqui. Essa proposta inovadora de cidade integrará produção de alimentos, arquitetura, dados, energia e água em um sistema simbiótico. O que é sistema simbiótico, cara? Simbiótico é quando tudo está em harmonia. É como a natureza, né? Uma coisa depende da outra e tudo funciona junto. E o negócio é bonito. Como vocês podem ver aqui na foto que está aparecendo aqui agora, é uma cidade meio que redonda, numa forma circular. E, cara, dentro dela, ali não tem pistas nem nada. É a própria água, parece, né? Então, parece que os caras pegam a água, aproveitam a água do próprio mar, colocam ali dentro e tudo ali meio que deve ser feito com barco, né? A legenda da imagem fala aqui, ó. Cidade flutuante terá a organização de uma aldeia e poderá receber 40 mil habitantes. Caramba, cara, 40 mil habitantes? Se bem que não é muita coisa comparado com aquele D-line da Arábia Saudita que seria milhões de habitantes, né? 40 mil habitantes não vai salvar a humanidade, não, velho. Mas é uma ideia muito mais factível, né? Se der certo, aí pode ser replicada por vários lugares aí. É, não, com certeza. E eles não devem fazer só uma, né? Dependendo do tamanho aí da logística e do dinheiro, dá pra fazer várias, né? Aí sim... E outra, né? O Japão não tem espaço. Então isso aí, na verdade, eles estão jogando pro time deles, né? Se isso aí der certo, eles vão ter outro lugar pra colocar japonês, né? Porque o Japão já tá lotado. Isso aí, eu acho que vai vir pra resolver o problema de tsunami no Japão. Não sei se vocês já viram o mapa, olha só. Placas tectônicas. Você já vê que o Brasil não tem problema nenhum com placa tectônica, né? Você vê que, tipo, a gente não tem nenhuma placa tectônica nem perto da gente. Mas o Japão, cara, olha o tanto de placa tectônica. Tem uma que vai ao redor do país, tem outra que vai ali do lado. Tipo, várias placas se chocam ali no Japão, por isso que tem tanto terremoto ali. O Japão sofre muito com o problema de terremoto, né? E aí, quando tem um terremoto e uma cidade é flutuante, teoricamente a cidade não sofre, né? A água sobe, a cidade sobe junto e pronto, é isso, né? Exatamente. O que a humanidade pode fazer em caso de uma possível extinção? Um setup japonesa vem se preparando para isso e criou o projeto de uma Arca de Noé futurista com uma capacidade de cerca aí de 40 mil pessoas. A Dojin City é uma cidade completa que flutuará no mar, com opções de turismo e até mesmo a capacidade de lançar foguetes. Esse colosso é projetado para sobreviver a mudanças climáticas severas e alterações no nível do mar. Exatamente o que a gente tinha pensado aí, cara. Se alterar alguma coisa no nível do mar, se acontecer um tsunami, porque, cara, tsunami não é uma onda gigante. Tsunami é elevação do mar. Então, se os caras colocarem isso aqui no meio do mar, nem precisa ser no meio do mar, tipo, os 100 quilômetros ali da cidade de Tóquio, por exemplo, para ainda ter ali o acesso à cidade. Nem 50 quilômetros, sei lá, 20 quilômetros. Cara, a água vai subir, não tem remoto, eles sobem junto, mano. Simplesmente assim. Talvez dê uma turbulênciazinha ali, mas com certeza uma cidade que vai ficar no mar tem que aguentar uma turbulência, né? Então, está tudo certo. Acho que vai aguentar de boa. E também, quando tem a mudança climática, o que as pessoas se preocupam é que vai esquentar, né? A temperatura vai subir. Mas você está ali no mar, tem água para resfriar. Ah, então parece que é uma boa ideia. Pô, até agora eu estou gostando dessa ideia também, cara. Vamos ver, eu estou animado. Cara, eu gosto do japonês por causa disso. Os caras só fazem coisa inteligente, não dando nenhuma coisa errada, né? Como vai funcionar? Apesar de parecer um projeto apocalíptico, a arca da startup NARC, na verdade, tem um tom muito mais turístico. Quando ficar pronta, a Dojin City deve se parecer mais com um resort de luxo do que como um abrigo aí de emergência. Ou seja, os caras estão visando aí mais o turismo como forma de até, por exemplo, financiar o projeto dos caras, né? Porque é uma startup, né? Então, essa proposta inovadora integrará a produção de alimentos, arquitetura, dados, energia e água em um sistema simbiótico que utiliza o azul profundo como uma nova resiliente zona econômica chamada New Ocean. É tipo uma parada avatar, tá ligado? Ó, eu estou entrando aqui no site da NARC. Olha só, mano, que parada bonita, mano. Os caras têm ali realmente uma... Muito melhor do que aquela imagem, né? Então, é tipo como se fosse uma Veneza, que tudo ali dentro você faz de barco. E tem uns negócios submersos. Tem tipo uns turbinos por baixo d'água, tá vendo? Altos panel solar também. Caraca, uma parada bonita, hein, mano? Uma parada realmente futurística que mistura a natureza com a tecnologia, cara. A Smart Healthcare City on the Ocean. Aí tem aqui um pequeno filmezinho aqui, mano, também. Vamos ver aqui rapidinho esse filme. Climate Change, Impact, tem um bocado de coisa que os caras estão falando aqui. Ah, vai ter mudança climática aí, o que a gente já está vendo, o que está tendo no mundo e tal. Vamos pôr uma louca para a parte aqui da cidade dos caras aqui. Vamos ver. Dozen City. Caraca, infelizmente está tudo em japonês e eu não consigo entender nada do que os caras estão falando, tá ligado? Pô, mas dá para ver que está bonitão, cara. Cara, mas está bonito, mano. Olha só, os caras têm tipo um anel por volta da cidade com várias coisas de suporte e tal, embaixo, em cima, até coisa parada. Parece que tem plantas ali, inclusive, ali embaixo. Parada muito bem feita, mano. Eu gostei, cara. E a galera andando de barco e as casas flutuando lá dentro, olha lá. Sim, é, exatamente. E as casas podem mudar de lugar, inclusive se você não gosta do teu vizinho, você pode mudar a tua casa de lugar, tá ligado? Pois é, pô. A galera acha que é monótono viver no mar? Não é não, cara. Olha os data centers debaixo da água, cara. Porque isso faz todo sentido, né? Essas empresas aí que têm data center têm que resfriar os computadores. E aí, só você submergir o computador, ele está resfriado. É verdade. Caramba, porque tem várias tecnologias, só você botar debaixo da água que está solucionado o problema do aquecimento também da parada, né? Cara, é muito interessante porque os caras realmente estão aproveitando o que a natureza já dá para a gente e colocando a parada em cima da água. Todo o sistema de transporte ali, aparentemente, é de barco, né? Navio, barco e o sistema de transporte é incrível porque, caso de levar assim, carro para lá, o carro só poderia ficar lá, entendeu? Ia ser mó mão de obra para levar o carro, para tirar o carro, para voltar para a cidade. O barcozinho, você usa o seu barco, você consegue sair daquela cidade de barco também e, sei lá, para voltar para o Japão, para Tóquio de barco e depois vai para a tua cidade de barco, é uma parada interessantíssima. É uma arquitetura inteligente, né? Realmente parece um projeto muito bem pensado isso aí. Sim, caramba, muito bem pensado, cara, muito bom, cara. Eu estou gostando, vamos lá. Através da inovação empresarial oceânica privada, iniciaremos o New Ocean Consortium, um negócio conjunto da indústria, academia e governo que integra várias indústrias, tecnologias, leis e regulamentos para a realização desse espaço econômico. New Ocean é um termo destinado à versão oceânica da inovação empresarial especial privada New Space. iniciada aí pela SpaceX. Cara, essa é uma parada que eu acredito muito mais do que aquela parada lá do D-Line, do Arábia Saudita. O D-Line é um delírio, né? Pode mudar para delírio, não é? Aquilo não faz sentido nenhum. Agora, esse aí, pô, eu vi aqui no site, inclusive, que, na verdade, a população residente vai ser 10 mil pessoas. Sim. Pô, muito mais factível 10 mil pessoas. Exato. E é interessante, mano, porque para vários motivos apocalípticos da humanidade, é muito interessante você estar no meio do mar. Por exemplo, se acontecer alguma pandemia, igual aconteceu agora, ou então, acontecer apocalipse zumbi, que a gente fala que é impossível, mas vai que um dia aconteça alguma coisa assim. Se acontecer qualquer coisa, é muito interessante que você esteja no meio do mar, ou num barco, num veleiro, por exemplo, que já é autossustentável. E, por que não, em uma cidade que, cara, esses caras aí, se explodiu o Japão, se você tiver uma cidadezinha já dessa aí, já 50 quilômetros ali de Tóquio, bonitinha, funcionando bonitinho, você já tem sua água através da água do mar, que você pode, com certeza, filtrar a água do mar e beber ela, fazer alguma coisa aí, que a gente já tem tecnologia para isso. Energia, você tem um panel solar, então você já consegue tirar energia do sol, essas coisas básicas da vida. Comida, você pode pescar ali, você tem um mar inteiro cheio de peixe, cheio de coisa, que você consegue fazer um sistema incrível para pescar, que você não precisa nem ter trabalho para pescar, é só você botar algum sistema lá que pesca meio que automaticamente, o peixe vai lá, pega o negócio lá e fica preso lá na rede, você já, de manhã, você já pega seu peixe, você tem a sua, o seu gado lá também, você tem a sua galinha, que não compra espaço nenhum. E o que mais você precisa para a vida, mano? Basicamente isso, né? Esse barco, ele pode imigrar, mano, ele pode lentamente sair do Japão e começar a entrar na Austrália, por exemplo, e imigrando e, tipo, conforme o verão, o inverno, ele vai se mudando de lugar também, né, velho? É, e conforme o aquecimento global também, né? Se estiver esquentando ali perto do Equador, vai descendo ali para perto da Antártida. Caraca, muito interessante. O projeto da Dojen City é bastante real, tanto que são consideradas três camadas para garantir a sustentabilidade do local. A primeira é a criação de uma cidade marítima independente e descentralizada, adaptável a mudanças climáticas, com foco na promoção do autocuidado físico e mental diário e na oferta de diversos programas. A segunda camada gira em torno da construção de uma infraestrutura de dados tubaquáticos para ajudar a desenvolver um modelo de negócios marítimos. E, por fim, a terceira, a ENIARC quer aproveitar as águas abertas para criar uma nova indústria de turismo que se conecte ao espaço, usando o solo como um local de lançamento e pouso para serviços de transporte de foguetes. A previsão é que a Dojen City fique pronta até 2050. Cara, incrível essas coisas aí que estão acontecendo na humanidade, né, velho? E faz sentido porque a maior burocracia para você lançar um foguete, além da toda a parte de saber lançar um foguete, é porque geralmente você lança do continente e aí você tem que pegar a licença do governo, porque se o seu foguete cair, ele vai cair na casa de alguém, então ele tem que se auto-explodir. Se você lançar do meio do oceano, não tem esse problema, né? Você simplesmente lança lá da balsa. E é até por isso que a SpaceX recebe muito aqueles pouso do foguete, que dá ré, na balsa, né? Porque não tem problema. Na balsa ali, ele pode explodir, pode acontecer o que for. Talvez não tenha que começar a pagar imposto, até economiza dinheiro com imposto e tal, de, sei lá, vários impostos aí que o governo vai criando, né? Agora me veio até outra parada, mano. Vai que os caras criam um negócio desse e fazem mini-países, tá ligado? Igual eles falaram, descentralizados, não precisa nem de governo, não precisa nem de um cara ali, por exemplo, o presidente do Japão, que manda ali, se alguém fazer uma lei, vai ser jogado no Japão. Mas, pô, se eu toquei com minhas 10 mil pessoas aqui, aí eu posso criar minhas próprias regras, comprar essas 10 mil pessoas que moram aqui nessa condição. É interessante também, né, velho? Aí tu imagina, se esse país aí faz uma seleção de futebol, aí ele tá ali perto da Ásia, ele vai jogar o campeonato lá da Ásia, né? E se eles vêm navegando aqui pra América do Sul, eles podem participar da Copa América, por exemplo? Pois é, tem isso também. Tem que ver como é que a FIFA vai resolver isso aí. Mas muito interessante, os japoneses, eles são incríveis em tudo que eles fazem. Carro, tecnologia, é tudo. Comida também muito bom. Agora essa parada nova aí, cara. Muito interessante. Então esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acham dessa ideia aí, dessa cidade nova aí do Japão? Eu acho que é muito maior do que aquela cidade lá da Ásia Saudita e muito mais factível. Eu acredito muito mais nisso. Escreva nos comentários aí. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.